Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um campo de poppies, aquelas flores vermelhas, acho que é papoula, mas eu só conheço como nome de poppies, na Toscana, uma homenagem para os nossos irmãos italianos que estão sofrendo tanto com essa pandemia mundial e que dão tanta coisa boa para o mundo, a gente não pode esquecer de tudo isso, de toda a cultura que a Itália sempre banhou o nosso planeta e também de lindas paisagens. Então, bora lá, vamos pintar esse campo de poppoulas na Toscana, para quem quiser, a referência está na minha pasta do Pinterest, tá? Que está lá os campos de poppies e se você quiser, fique à vontade para olhar lá e fazer a sua versão, tá? Vamos lá, eu vou fazer essa daqui, primeira coisa, vou molhar o papel meio que de cima até embaixo e vou começar o meu céu, eu vou deixar para o fim, dessa vez. Vamos lá, vou começar agora com o pincel redondo número 9, eu vou fazer uma versão minha adaptada, então lá no fundo eu vou colocar um verde meio que neutro, com um pouquinho de marrom, vamos lá nessa altura aqui mais ou menos, um pouquinho mais de marrom, não vou ficar fazendo todas as casinhas, enfim, vou fazer uma pintura mais para o estilizado. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Aqui eu vou usar essa técnica do raspado. Aqui pra mim é o que fica mais, o efeito melhor nesse tipo de arte. Tem lugar aqui que já tá seco, eu dou uma molhadinha e vamos lá. Deu certo. Agora, eu preciso fazer umas... Miolinho escuro nas pops. Vou fazer umas mais próximas. Música... Bom pessoal, agora eu vou partir aqui pro céu. Cuidado pra não fazer isso que eu fiz, que foi... Eu deixei espingar, né? Música... Enfim... Vamos lá. Com o pincel redondo, eu vou fazer as minhas nuvens, deixando... O branco do papel... Música... Vou dar uma suavizada... Música... Música... E... A montanha lá do fundo... Música... 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 É isso pessoal Nosso campo de pops Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida, comentário Por favor, deixa aqui na página O teu maior prazer de responder Se vocês têm sugestões De coisas que vocês querem Que eu pinte Por favor, deixa aqui também O teu maior prazer de fazer Na medida do possível Se vocês ainda não se inscreveram no canal Se inscreve Porque é super importante E se você quiser ser notificado Clica no sininho Toda terça e toda quinta A gente tem vídeo novo Aqui no canal Também tem muita coisa legal Pelo Instagram Vai lá Me segue nas redes sociais Tô sempre com dicas sobre aquarela Sobre arte Sobre ganhar dinheiro com arte Enfim Então você que curte arte Bora comigo Vamos pintar Olha só Vou tirar aqui Pra vocês verem como que Ficou Tá O nosso campo De papoulas Da Toscana Tá bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Olha lá Tá Super obrigada E até o próximo Tá Tchau 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 Obrigado.